beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera como vocês podem ver estou aqui em um caminho aqui pode olhar para todo lugar só tem mato galera eu já vim gravar mais um vídeo aqui para vocês aí no canal nós vamos estar indo aqui em um corno diferente vamos indo lá aqui tem mais árvore cheio de mato bora lá galera estamos chegando aqui já tá até o barulho da água o bumbum o bumbum o bumbum o bumbum Vai cair lá embaixo ainda, amigo. E aí, galera, ó. Olha o rio. Ele não cobre. Desculpa aí, galera. É forte. Tentar descer até lá. Bora lá, tenta descer. Aí. E galera, estamos descendo aqui. Liguei, hein? E aí, galera, o rio é corto. Toda hora eu falo rio. É corto, galera. Esse aqui é mais top que o outro aí, né? Aí. Ó. Neguinho, cachorro. Tá subindo. É isso aí, ó. Podem ver que também aqui é tudo fechado. E aí, galera. Vamos lá, vamos lá. O Rodrigo até jogou uma pedra aí. Aqui a água escorrendo, galera. Vamos lá agora em um outro corvo aqui, ó. Tem aqui embaixo, não sei se exatamente é um corvo. Mas nós vamos olhar agora. A entrada é aqui, galera. Eu vou mostrar um pouquinho do redor aqui, não sei se. Aí, ó. Bora lá. Tamo descendo aqui. Muito cuidado. Aí. Não é exatamente um córrego, eu acho, não. Bora ver. Aqui, galera, ó. Tem até um outro aqui, ó. Aí. Também tem água, também, ó. Aí, ó. Aqui, galera, ó. Tem menos água, né, aqui no outro corvo, galera. E aí. Mostrar essa água caindo aqui, galera. Aí, ó. E aí, galera, ó. Bastante água. É isso. Agora nós vamos estar saindo aqui, agora. E aí, galera, agora nós vamos estar indo sair, ó. O corvo é isso aí? Exatamente o corvo. É assim, não. Aqui é o outro que nós mostramos lá na frente, é maior. Bora lá sair. E aí, ó. E aí, ó. Olha a paisagem, galera. Neguinho. Tio. Tempo fechando. O caminho é esse aqui, ó. E aí, galera. Deixa o like aí, também, né. Escreve esse forno também, pra ajudar aqui o campeão. E galera, ó. É isso. Mais um Uma continuação aí Mas eu vou estar Procurando mais Órregos ainda galera Pra gravar Pra vocês aí no canal E é isso, deixa nos comentários aí Se quer ver Mais vídeos como este aqui E é isso Vamos estar mostrando o caminho aqui E aí galera Tudo mato Aqui é tudo cheio de mato galera Tempo estar armando aqui galera O sol aqui Então é isso galera Tá descendo aqui agora E é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui galera Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve aí se for novo Compartilha esse vídeo Pra os seus amigos no WhatsApp E compartilha geral E é isso galera Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí E aí Música 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 I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love Música Música You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose D I just want to go To the next B Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.